Quero colocar aqui o meu nome, o time do Lula, junto com a Camila e a Lula, e todos nós do PT, e quem não é do PT também. Então, assim, quero colocar aqui, dar uma resposta ao nosso grupo que estava esperando as respostas, e eu deixei para dar essa resposta aqui, nesse momento muito especial, que eu considero que é o dia dele, tá bom? Então, está colocado aí o meu nome, analisem e me digam o que vocês acham. Depois, hoje não, né? Então, o PT é Lula, o PT é Resistência. O que é que vocês estão vendo aqui nessa mesa? Esperança! Esperança, né? Isso aqui é o que, minha gente? É pra resistência! Foi preparado com muito carinho, né?